O Zenon já saiu! Vamos brincar? Ah, vamos! Vamos! É de esconde-esconde! Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Então vocês estão brincando de esconde-esconde. Eu conheço o melhor esconderijo de toda a fazenda. Te achei! A Maru está escondida atrás da árvore! Pepe! Pepe! A galinha batarosa! Não, Patinho! Não me conte onde ela está! Eu tenho que achá-la sem a sua ajuda! Pois? O Bartolinho está dentro dessa caixa! Não, eu sou o Piu-Piu! Vamos, Bartolinho, que eu já te achei! Onde será que foi parar o pica-pau? Achei! Pepe, tem que me escutar! A galinha batarosa! Mas eu já disse que não quero que me conte onde ela está! Pica-pau, te achei! Te achei, pica-pau! Pepe! Não está aqui! Também não está aqui! Já deu, Pepe! Você perdeu! Não consegui encontrar a batarosa! Fazer o quê? Eu perdi! Batarosa! Você ganhou! É, você ganhou! Batarosa! Batarosa! O lobo levou a batarosa! Oh! Mas então... Ela tinha que ter avisado que... O quê? Por que não me avisou antes, Patinho? Mas eu tentei! Pra onde será que ele levou ela? É a batarosa! Temos que salvar ela! Pode deixar comigo! Eu vou dar uma lição nesse lobo! Mas esse lobo tem uma boca bem grandona e dentes bem afiados! Então é melhor eu ir depois! Mas o lobo vai devorar! Batarosa! Você vai ver quando o Zenão chegar, seu lobo mau! Não podemos com ele! Temos que chamar o Zenão! Isso! Só o Zenão pode dar um jeito nisso! Mas o Zenão saiu! Temos que pensar em alguma coisa! Mas não consigo pensar em nada! O que aconteceu? Por que me olham assim? Socorro! Alguém me ajuda! Eu sou eu, o carro do Zenão! Não! Olha o Zenão vindo ali! Ele vai dar uma bela lição nesse lobo malvado! Melhor eu cair fora! Obrigada, amigos! Vocês me salvaram! O lobo foi muito esperto em escapar! Senão, ele ia ter que se ver comigo! É o Reino das Crianças! É o Reino das Crianças! Um lugar tão especial! É o Reino das Crianças!